Alunos e alunas das turmas de segundo ano do Ensino Médio, sejam bem-vindos ao Feedback 1 da nossa primeira atividade do segundo bimestre, cujo tema era Capitalismo e a Divisão Internacional do Trabalho. Nesse feedback, gente, eu vou fazer duas coisas diferentes. Primeiro eu vou fazer uma correção da prova, depois eu faço a correção da atividade, tá bom? A nossa prova bimestral começava com um texto tratando sobre a questão da geopolítica ambiental. Esse texto trazia os elementos que eram fundamentais para a resolução das questões da prova, certo? Então, a partir da leitura desse texto, tinha como você responder as questões 1, 2 e 3. Ela fundamentava as questões 1, 2 e 3. As questões 4 e 5, a gente tinha como fundamentos, outros elementos na própria prova, a gente conseguia encontrar, tá certo? Então, vamos fazer uma breve leitura desse texto para a gente entender como resolveria as questões 1, 2 e 3. Diz o seguinte, a Revolução Industrial que ocorreu no final do século XVIII, início do século XIX, transformou os aspectos do espaço geográfico, surgiu primeiro na Inglaterra e depois se espalhou para outros países da Europa e Estados Unidos. O desenvolvimento das técnicas impulsionadas e financiadas pelo capital das indústrias criou uma porção de necessidades de recursos minerais e energia para manter em funcionamento a atividade industrial. O consumo tem crescido muito nas últimas décadas decorrente do modelo de sociedade consumista e também por causa da densidade demográfica atual, cerca de 6,7 bilhões de pessoas. Então, se verifica que, para suprir a necessidade dessa quantidade imensa de pessoas, é preciso retirar uma grande quantidade de recursos naturais, água, solo, minerais, e madeira, etc. E isso sem considerar os detritos gerados e lançados na natureza, como lixo, esgoto, gás, etc. A questão ambiental gerou discussão a partir da década de 1970. Doravante foram ocorrendo várias conferências, encontros, congressos, para discutir o futuro do planeta. Mas esses movimentos sempre se esbarraram em barreiras impostas por nações desenvolvidas que não admitem diminuir o seu crescimento econômico e, assim, não assinam acordos de compromisso de redução dos impactos ambientais provocados pelo desenvolvimento modelo questionável de desenvolvimento. Tendo feita a leitura do texto, vamos identificar o que dizia cada uma das questões. A primeira questão diz o seguinte, o texto aponta que o desenvolvimento das técnicas impulsionadas e financiadas pelo capital das indústrias, preste bem atenção, pelo capital das indústrias, ele está localizando aí qual faz do capitalismo ele está tratando. Criou uma porção de necessidades de recursos minerais de energia para manter em funcionamento a atividade industrial. Isso afetou profundamente a relação entre o homem e a natureza, pois as intervenções antrópicas passaram a superar a capacidade de regeneração ambiental. Assinale a imagem que traz um exemplo dessa intervenção humana sobre a natureza para obtenção de energia para as indústrias da época causadoras de impacto. Então, nós vamos ver aqui uma sequência de imagens, todas elas trazem fontes de energia que eram utilizadas na época. Contudo, nós sabemos que a indústria daquela época era movida a carvão. A indústria primitiva era a indústria a vapor, produzida pela máquina a vapor. Então, a alternativa que vai trazer a fonte de energia utilizada pela indústria primitiva que vai gerar esse impacto seria a alternativa E, no caso apresentando aí uma caldeira de carvão. O arado animal já existia desde a antiguidade, o carro de boi também, os moinhos de ventos, eles são bem antigos, no caso ele também está mais voltado para a questão do beneficiamento da produção rural. Essa utilização da energia eólica, ela é muito antiga, contudo ela não está voltada para a indústria. Ainda hoje nós não temos indústria movida a energia eólica, certo? E a energia hidrelétrica, no caso aí primitiva, movida aí pela roda d'água ou a zênia, né? Ela também era muito restrita e limitada a beneficiamento da produção agrícola. Então, a letra E era a fonte de energia que era utilizada pelas indústrias daquela época. Quem acertou, parabéns. Vamos para a nossa próxima questão. A questão de número 2 diz o seguinte. De acordo com o texto, a questão ambiental gerou discussão a partir da década de 70, quando foram ocorrendo várias conferências, encontros, congressos para discutir o futuro do planeta. Mas esses movimentos sempre se esbarraram em barreiras impostas por nações desenvolvidas. Então, lá no texto é bem claro, né? Fica bem claro no finalzinho, lá do último parágrafo, que ele vai mostrar que eles usam como justificativa não admitirem diminuir o seu crescimento. não é nem... é não crescer, é diminuir o crescimento. Quer dizer que eles querem crescer mais e mais e mais e mais e mais, né? Eles não querem reduzir o crescimento, eles querem sempre mais, sempre um valor maior. E aí eles não admitem que haja uma... qualquer medida que possa conter esse aumento. E aí, devido a isso, eles não apoiam essas medidas de... que questionam o modelo de desenvolvimento predatório e explorador. Tá bom? Então, quem marcou a alternativa A, parabéns, acertou essa questão. A terceira questão diz a seguinte. Com base no texto, podemos afirmar que a transformação dos aspectos do espaço geográfico em uma realidade industrial iniciou quando? Se ele está falando de industrial, então seria com a primeira revolução industrial que aconteceu no final do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra, certo? Então, aí nós temos a resposta retirada conforme o que a gente viu do texto. A quarta questão, nós temos aí o gráfico, uma infogravura que foi retirada do livro didático de vocês, mostrando aí as fases do capitalismo e as características de cada uma dessas fases, certo? Então, diz o seguinte. O capitalismo, ao longo do tempo, atravessou diversas fases marcadas por um. Aí você vai ter que identificar qual é a fase que está relacionada a cada uma dessas características. Então, vamos lá. Um, balança comercial favorável, surgimento e ascensão da burguesia. Se vocês prestaram atenção, essa parte está aqui no capitalismo comercial, logo aqui na descrição do capitalismo comercial, que ele fala sobre essa questão da balança comercial. Dois, revolução do modo de produção e desenvolvimento do setor fabril. Fabril vem de fábrica, logo seria aí, no caso, a indústria ou a fase do capitalismo industrial. Seria a segunda fase, certo? Se você analisar o textozinho que está escrito aí, lá na prova, né? Aqui eu não consigo dar um zoom, gente, porque já é o print do print. Mas lá na prova dava para dar um zoom e ver o que estava escrito. Então, lá na descrição, ele falava sobre essa questão do desenvolvimento das fábricas. Logo então, nós temos capitalismo comercial e capitalismo industrial. O ponto número 3 fala de centralidade nos bancos, nas grandes corporações multinacionais. Essas três fases descritas acima representam, respectivamente, quer dizer, nessa mesma ordem, as características das principais fases do capitalismo. Então, quais eram as fases a que essas características dizem respeito? Então, vamos aqui. A alternativa que tem aí, capitalismo comercial, industrial e financeiro, seria a alternativa C, tá bom? Que traria aí, respectivamente, essas três características, tá bom? Quem marcou essa questão, parabéns, acertou. Era só uma questão mais de ficar atento, prestar atenção no que estava sendo disposto na própria questão. A quinta questão diz o seguinte, o neoliberalismo é uma doutrina econômica que propõe o livre mercado absoluto e mínima participação dos Estados na economia, tornando todos os aspectos da vida social relacionados a capacidade dos indivíduos de trabalhar e produzir riquezas, mesmo que essas riquezas permaneçam concentradas nas classes sociais detentoras do capital produtivo, o agronegócio e a indústria, e também financeiro, com os bancos e demais instituições financeiras. O grande efeito colateral dessa doutrina está no desamparo das pessoas sem capacidade de produzir riquezas, sobretudo pessoas idosas sem alfabetização adequada, portadores de limitações físicas e mentais, dentre outros grupos sociais vulneráveis. Esses são deixados, à própria sorte, auxiliados por programas governamentais cada vez mais escassos. O neoliberalismo se amplifica em qual etapa consolidada do capitalismo? Então, vamos ver aí. O neoliberalismo, naquela imagem da quarta questão, a gente pode perceber que ele é uma das características que vai marcar o capitalismo informacional, certo? Então, quem marcou essa alternativa, parabéns, acertou a questão. Nós tivemos aí um número bastante elevado de alunos que participaram da prova, foram ao todo 246 alunos, nós tivemos uma quantidade boa de alunos que acertaram todas as questões, mas em contrapartida também tivemos muitos alunos que zeraram, né? E aí é bom a gente ficar em alerta em relação a esses índices aí. A turma que teve a maior participação nessa prova foi o segundo ano da noite. Caramba, segundo ano I da noite. 20% das respostas foram provenientes do segundo ano I. Olha aí, parabéns. Acho que é a primeira vez que uma turma da noite consegue ter o maior índice de participação, viu? A primeira questão, nós tivemos aí um total de 58% dos alunos que acertaram. Na segunda questão, nós tivemos aí 61% de acertos. Aumentou para 73% o número de pessoas que acertaram a terceira. 66% das pessoas acertaram a quarta questão. E apenas 49% dos alunos acertaram a última questão. Foi a questão que obteve o menor índice de acertos. Foi essa que fala do neoliberalismo. Tá bom? A nossa aula sobre DIT, Divisão Internacional do Trabalho, nós tivemos até agora 29 alunos que participaram. Um número bem pequeno, né, gente? Chegou nem a 30. Considerando aí que essa atividade é de todas as turmas de primeiro e de segundo ano. Então, uma participação bem pequena. Muitos alunos conseguiram acertar todas as questões, todas as três questões. A turma com maior participação é a turma do segundo ano H, não, segundo ano G da tarde. Segundo G, nós tivemos aí 24% das respostas provenientes do segundo ano G. 75% dos alunos acertaram a primeira questão. 20% não. Eu acho que é 66% dos alunos acertaram a segunda. O print não, não, mostrou direito ali. E a terceira questão, 65%. Então, veja que houve uma média, né, de participação de 65% dos acertos em todas as questões. Vamos fazer análise por questão, fazendo a resolução da mesma. Na primeira questão da nossa atividade, diz o seguinte. Em nossa aula, vimos que ao longo das fases do capitalismo, houve mudanças na forma de participação dos países ricos e pobres. Internacionalmente. Durante a fase comercial, os países pobres, chamados de colônias, eles eram responsáveis pelo quê? Então, é só você vir aqui no quadro de... Países que eram chamados de colônia durante o capitalismo comercial. Então, é esse primeiro quadrado aqui, ó. O que está escrito aí sobre as colônias nesse parte do capitalismo comercial? Diz que elas participam da extração de produtos primários, trabalho escravo e fornecimento de especiarias. Logo, a alternativa que vocês iam marcar era a alternativa A. Na segunda questão, usando a mesma tabela, né, gente? Nós vamos ver, conforme a tabela, durante a fase do capitalismo financeiro, os países desenvolvidos participavam da divisão internacional do trabalho. Como? O que eles contribuíam na divisão internacional do trabalho, na terceira fase do capitalismo financeiro? Então, diz aqui, países desenvolvidos traziam produtos industrializados com alta tecnologia e investimentos, né? Investimento pode ser traduzido por capitais, né, gente? Capitais. Tanto a produção em si, como os investimentos englobam aí a questão do capital. Então, seria, no caso, a alternativa E. A terceira questão, nós temos aqui um gráfico, né, que vai mostrar aí a nova divisão internacional do trabalho, já na transição da terceira para a quarta fase do capitalismo, mostrando aí as diferenças que vão ocorrer entre os países chamados de emergentes, subdesenvolvidos e industrializados, e os países periféricos são subdesenvolvidos e não industrializados. E pergunta o seguinte, atualmente a nova DIT se configura por uma separação dos países subdesenvolvidos em dois grupos. Assinale a... o... que apresenta... acho que esqueci alguma coisa aí... a diferença ou, no caso, a alternativa que apresenta a diferença entre esses dois grupos de países. Então, a alternativa que apresenta a diferença entre esses dois grupos de países seria, no caso, aí a industrialização. Um grupo é industrializado e o outro é não industrializado. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar sobre globalização. Será o capítulo 2 do livro didático de vocês. Os livros já estão disponíveis para vocês consultarem no site da escola, lá dentro da pasta da disciplina de geografia. não deixem de se preparar, gente, para fazer a formação de vocês. Depende muito mais de vocês do que de nós nesse processo de ensino remoto. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.